Você já sabe que a Amar Pax é conhecida pelas suas encadenadoras, tanto de Y.O. quanto de espiral. E hoje eu vou falar sobre a PMX-15, que é uma encadenadora de espiral muito procurada por vocês. Então fica aí, depois de vinheta eu vou te contar tudo sobre ela. Bom, essa encadenadora de espiral é pequena e compacta, como vocês podem perceber. Ela pesa apenas 6kg e é ótima para você que uma ateliê é pequena. Ela faz tamanhos A4 e ofício e é perfeita para você fazer cadernos, bochilas, agendas ou qualquer tipo de documento a faco que você queira utilizar ou espiral. A PMX-15 ela perfura até 15 folhas de 75g por vez e é um circuito convencional mesmo. Um segundo ponto bem interessante dessa máquina é que ela tem posicionamento de margem. O que isso quer dizer? Se você fazer uma encadenação de 25 folhas, a sua encadenadora tem que perfurar na posição 1. Ou se você vai fazer uma encadenação de 400 folhas, elas tem que estar na posição 3. Isso porque as margens da sua encadenação tem que ser diferentes, tem que ser maior ou menor. Para a sua encadenação ter uma sustentação melhor. Então eu vou perfurar aqui nas três posições para vocês entenderem melhor. A minha máquina já está na posição 1, a minha folha já está encostada aqui no margeador e é só abaixar o braço. E essa é a margem da posição 1, vocês percebem que ela é menor. Aqui nós já estamos na posição 2, mesma coisa. Vou usar na margem, posicionei aqui atrás para deixar o braço. E a margem já é um pouco maior do que a posição 1, vocês estão vendo? E por último a posição 3, que é a maior margem no caso. E aqui a margem é bem maior. Vou mostrar aqui as três folhas como ficou para vocês. Bom, então aqui está um comparativo da perfuração nas três posições. Primeiro aqui, como vocês podem ver, a posição 1, a margem é bem menor, porque são para encadenações com poucas folhas, de 25 a 50. Já a segunda é um pouco maior, que seria as encadenações médias. E a última ela é maior, porque são para encadenações de 450 folhas. Então são encadenações que vão muito às folhas. E a margem tem que ser maior por conta da suspensão que eu falei para vocês. Correm menos risco das suas folhas acabarem rasgando. E para regular essas posições, como eu falei, é aqui na parte de trás da máquina. Então é por essa travinha de plástico, que é isso que vocês podem ver, evidentinho. Então é bem facinho, é só você puxar para trás. Na última posição aqui, você pode ver que tem três furinhos. Como você está indicando, ela está na posição 3. Se ela ficar um pouco para o meio, vai aparecer a segunda posição. E totalmente para frente, vai aparecer o primeiro furinho, o arco primeiro, que ela está na primeira posição. E só para mostrar mesmo para vocês, dado a vida de resíduos, é essa peça de plástico aqui da máquina. E ela é legal porque ela fica travada, quando a alavanca está nessa posição. Ela só abre totalmente se você levantar a alavanca, aí você consegue tirar ela. A vida de resíduos é legal porque você perfura e acaba não fazendo sujeira na sua Q&E. Uma pergunta muito frequente que eu recebo de vocês é se é essa máquina que ela perfura papel roller Paraná. E sim, pessoal, ela perfura. Eu vou perfurar aqui para vocês, como exemplo, esse aqui. Esse aqui é o papel pardo, mas tem diversos modelos lá no site, que eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? E esse aqui é 1.7, tamanho 10x15. Então aqui eu já peguei o meu papel para cartonagem, para perfurar. E uma dica que a gente sempre dá é que você prefure que uma folha sulfite por baixo das suas capas ou do seu papel para cartonagem, para que o furo saia bem certinho. Não fique com aquelas rebarbidas, sabe? Então eu vou encaixar aqui, encostando na margem, com a folha. Você vê se ele está bem posicionado. Segura para ele não acabar escapando e abaixa o braço. Se você puder abaixar mais uma vez, só para garantir que não fiquem as rebarbas, é bom também. Então fica assim. Você fura perfeitamente, vocês podem fazer tranquilo aí na casa de vocês. E a pergunta que não quer calar. A PMX elimina furos? A resposta é não, pessoal. Essa encarnadora não elimina furos. Você não pode fazer isso com ela. E caso você faça por conta própria, você acaba perdendo a garantia. Pessoal, uma questão bem interessante desse equipamento é porque ele realmente é um investimento. É uma máquina excelente para você que está começando o mundo da encarnação, por ela ser simples, menor. Você pode adquirir ela e ela tira várias possibilidades de trabalho, como a via de plantes, cadernos e agendas. Você pode até pensar em abrir sua época rápida e iniciar na linha da internação sem medo. Nós trabalhamos também com kits, então você pode adquirir ela com uma capa em espiral. Ou kits mais complexos, que vêm com a plastificadora, polacil, guilhotina. E daí você já tem um mito de produtos completo para começar a ter retorno desse investimento, que eu tenho certeza que vai ser ótimo para você. Então foi isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa máquina, tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui todos os produtos que eu falei e os similares também na nossa descrição para vocês acessarem. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, para também dar aquela força no canal. Comente, compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.